Olá estudantes da primeira série, nesse vídeo vamos falar sobre editorial. Então o exemplo de editorial aqui, Solidariedade no Frio, fala que as últimas horas têm sido especialmente exigentes na rotina dos goianos, para quem o frio não ocorre com a mesma constância de outras regiões do país. Mas esta falta de intimidade com as temperaturas baixas não intimida a solidariedade. Então a reportagem nesta edição mostra que associações envolvidas no monitoramento de moradores de situação de rua estão se mobilizando desde que a queda acentuada nos termômetros ocorreu. Então o exemplo aqui do texto, e aí a característica, o que é um editorial? O editorial é um texto que circula no meio jornalístico e apresenta a opinião de quem? Será que é a opinião de quem escreveu ou da instituição que ele representa? Apresenta a opinião da instituição a respeito de um determinado assunto. Tanto que ele cita aqui, falando da reportagem, que está lá na edição. Na edição do mesmo jornal. Então eu percebo aqui a estrutura do editorial, tratando-se de um texto dissertativo-argumentativo. O editorial tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Uma estrutura de texto dissertativo-argumentativo. Por que argumentativo? Porque vai dar a opinião. Seja a opinião do veículo de comunicação ou a opinião pessoal de qualquer pessoa, quando o texto dissertativo-argumentativo tem essa estrutura. O que é escrito então na introdução? A exposição do assunto que será tratado no decorrer da leitura. Então temos aqui a exposição já. Está vendo? Então, mostra como essas associações vão combater isso. Então já tem ali o exemplo. No desenvolvimento, ocorrerá a argumentação do escritor. Então, teremos principais argumentos, todo tipo de argumento, para que o escritor coloque então a sua opinião. Seja com argumento de exemplificação, de autoridade, o argumento que for. E fechando o editorial, nós temos aqui a conclusão, que finaliza com a opinião do autor ou da equipe. Editorial são organizados de que maneira? Você já se perguntou? Então são organizados por editorialistas. A pessoa que escreve um jornal é o editorialista, né? O editorial no jornal é escrito por um editorialista. E expressam as opiniões da equipe. Por isso não recebem a assinatura do autor. No geral, eles apresentam a opinião do meio de comunicação, seja então o jornal, a revista, a rádio, etc. E também uma curiosidade. Nós podemos encontrar os editoriais intitulados como Carta ao Leitor e Carta do Editor. Neste vídeo falamos sobre editorial. Espero que vocês tenham gostado e até breve.